Olha, poucos percebem e quase ninguém sabe o motivo pelo qual os pneus costumam vir na banda lateral com uma pintinha colorida, em geral amarela, como essa daqui. Para que isso? Porque o pneu não tem o peso uniforme, o peso varia. Então, para se balancear a roda, o desbalanceamento do pneu influi. Então, essa pintinha amarela quer dizer aqui é o lado mais leve do pneu. E a pintinha está colocada aqui para se fazer coincidir a pinta com a válvula, o bico do pneu, porque obviamente na roda o lado mais pesado é onde tem essa válvula, ela só está aqui. Aqui tem que ser o lado mais pesado a roda. Então, se colocar o lado mais leve do pneu junto do lado mais pesado da roda, vai facilitar e muito o balanceamento do conjunto roda com pneu.